O consumidor mal atendido precisa ser defendido. Está começando o programa de quem tem atitude. Olá, amigos da TV Ronaldo, canal 5, SBT. Muito bom dia. Prazer que estamos começando mais um programa ao nosso Júnior, o Cidadão Consumidor. Hoje é 15 de julho de 2010. Hoje é quinta-feira, dia de falarmos das coisas da situação de água e esgoto da nossa querida capital. Estamos recebendo, como sempre, aqui a representante da Fanecap, a nossa gerente que atendido. O público, a nossa amiga Kátia Regina. Muito bom dia, Kátia. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Onofre. Bom dia a todos. O Sanecap está à disposição. Vamos ao primeiro caso de hoje, então. Eu só quero informar, pessoal, que estou recebendo aqui a presença do doutor Aleir Cardoso de Oliveira. Ele que está tramitando aí algumas ações com relação ao PIS e COFINS da energia elétrica. É uma questão que vem sendo discutida em todo o país. E o Estado de Mato Grosso está bastante avançado nesse sentido. No sentido de quê? De fazer com que a SEMAT devolva a cada um de nós, consumidores, que pagamos por essas taxas, esses tributos, PIS e COFINS, e pagamos indevidamente. Porque isso, pessoal, já estava calculado no custo da tarifa. Cada kWh corresponde a um custo. Esse custo, quando ele é levantado, na planilha de custos, junto à ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, já se levava em conta esses tributos. Ou seja, nós pagamos duas vezes. Fomos vítimas de um crime chamado bitributação. O doutor Aleir Cardoso de Oliveira já está com uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em relação a uma ação lá de Primavera do Leste, que determina a suspensão imediata da cobrança do PIS e do COFINS, a conta de energia, e ainda determina que a rede SEMAT devolva os valores cobrados indevidamente. E essa devolução deve ser feita, conforme que preceitou o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em dobro e ainda corrigido. Então nós convidamos o doutor Aleir Cardoso de Oliveira, ele vai participar aqui amanhã ao vivo no programa, para a gente falar exclusivamente sobre isso. Vamos aproveitar então e falar com o meu amigo engenheiro Noé, Rafael Magalhães, muito bom dia, obrigado pela participação aqui, Noé. Bom dia. Saudade de você, amigo. Faz tempo que você não vem aqui. Claro, preciso aí, que o tempo está curto, um monte de serviço, né? Ah, é? É. Trabalhando muito? Muito. Tá certo. Noé, Milton Regis Bispo, morador do bairro João Bosco Pinheiro, ele nos ligou na semana passada, dia 8, reclamando que não tinha água de fórmula nenhuma lá no João Bosco Pinheiro. Qual é a rua? É a rua Jota. Não, essa informação já faz até, deve ter envelhecido, porque é o seguinte, no João Bosco Pinheiro nós nos reunimos com a comunidade, e ficou decidido o seguinte, terça e sexta-feira nós estávamos abastecendo com o carro-pipa, entendeu? Porque lá realmente, devido a alguma ocupação que teve ali na margem daquele córrego, algumas pessoas retiraram o volume que era destinado a ele. Mas já está abastecendo com o carro-pipa terça-feira, todas as terças-feiras e sexta-feira à noite. Antes de ontem, que foi terça-feira, foi o volume de água, e na sexta-feira passada também foi. Então, eu queria ver o que foi que o pessoal está entregando normalmente lá para essa rua. Rua Jota e Rua N, sem problema nenhum. Correto. O Durvalino Salustiano também ligou na semana passada, reclamando que lá no Jardim Industriário, eu até assustei porque Jardim Industriário é um bairro que faz parte da região sul, e essa etapa da ETA que foi inaugurada aí é para atender justamente aquela região, não é, Noé? Até com muita água, até água até demais naquela região. Então, e ele ligou aqui dizendo que há três dias, isso ele ligou no dia 8 da semana passada, dizendo que há três dias estava sem água e que... Deve ser algum caso isolado, né? Mas não tem problema, passa o endereço dela para a Cátia, a Cátia me entrega e a gente vai olhar. É, já foi passado, a Cátia está informando que inclusive já foi passado lá na Rua 5. Rua 5, né? Isso. Ah, tá, vamos verificar, vamos verificar aqui para ver o retorno disso aí. O Jardim Industriário... Jardim Industriário... Jardim Industriário... Jardim Industriário 2. 2. 2, né? 2. Tá bom. Pode sair que eu vou ver, tá bom? Tá ok, então. Obrigado, Analfi. Muito obrigado a você pela participação e por atender a nossa reportagem, tá bom, Noé? Beleza, tá ok, então. Bom dia para você. Seu Luiz Antônio Calhial, ele também disse o seguinte, olha, eu tenho um imóvel que está há meses desocupado, portanto não houve consumo. E mesmo assim chegaram contas de R$ 700 e R$ 800. O que deve ser feito é a pergunta do seu Luiz Antônio, a matrícula dele está aqui, o número 42997. O que que está acontecendo, Onofi? Tem imóvel que está desabitado, mas pode haver um vazamento. O cavalete fica ali e o consumidor não está ali constantemente durante o dia ali verificando. E existem inúmeras reclamações de pessoas que falam, olha, meu imóvel está desabitado, mas está havendo consumo. E nós pedimos vistoria e foi confirmado o consumo. Então, nessa situação, até pedimos, deixamos um alerta para a comunidade, que estando desabitado o imóvel, ele tem que ir ao local e deixar o registro fechado. Foi o caso que aconteceu com esse consumidor. O consumidor teve laudo e a leitura foi confirmado. Então, às vezes, fica uma noite toda vazando água e no outro dia, quando já foi verificar o hidrômetro, já marcou aquilo que perdeu, mas já é tarde demais, já marcou. Mas mesmo assim, foi analisada a conta desse consumidor. Parece que caiu, né? A conta, que era de R$ 816,29, caiu para R$ 245,20. É isso? Sim. O que estava constando que seria um consumo de 163 metros cúbicos, caiu para 60 metros cúbicos. Aí houve uma análise da empresa, de fato, o imóvel está desabitado e o consumo foi medido. Mas nós entendemos que esse imóvel está desabitado, até mesmo para que esse consumidor não venha pagar essa perca, porque um vazamento pode acontecer na casa de qualquer consumidor. Então, nós dividimos ali a questão do valor da conta, até a Sanecap de 163 metros, a conta ficou por 60 metros, houve uma perca de 103 metros para a empresa. Se você não está se utilizando do serviço de água, ou até mesmo de energia elétrica, vai desocupar o imóvel, não vai alugá-lo, o imóvel vai ficar inabitado durante um tempo, procure a empresa. É muito importante. Vá até a Sanecap, vá até a Semat, comunique, faça o comunicado, olha, estou solicitando o desligamento do fornecimento, a suspensão do fornecimento de água, de energia elétrica neste imóvel, porque o imóvel vai ficar desabitado. E pegue um protocolo disso. E aí pede para eles cortarem, porque daí nem a taxa mínima você não vai pagar. Não. Porque não adianta. Quem pensa, tem muita gente que pensa assim, olha, eu vou sair desse imóvel, o imóvel vai ficar lá, não vai haver consumo, não vai haver conta. Vai. A taxa mínima, no mínimo, eles vão te mandar. Porque o serviço vai estar lá disponível. Se você não usou é porque não quis. Então, a taxa mínima, que é a cobrança compulsória, que é muito questionada, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada cobrança compulsória, ou seja, é como se fosse a assinatura básica da telefonia. A pessoa coloca o telefone na sua casa, na empresa, aí você, de repente, não utilizou, não consumiu nem nada, mas chega lá a cobrança da assinatura básica. Eles argumentam, olha, não ligou porque não quis. O telefone estava lá à disposição. E olha só, uma pessoa que não quis se identificar, eu vou colocar aqui o nome de Antônio, tá? Acaba de ligar aqui denunciando, viu, Cátia? Ele é morador lá do bairro Sonho Meu, também na região sul da nossa Cuiabá. E ele diz, olha, nós, eu moro aqui nesse bairro. E ao lado do poço de saúde, existe um poço artesiano. O bairro vizinho está roubando água desse poço. Fizeram lá uma gambiarra. Já liguei nessa recape várias vezes. Até agora, nada resolveram. E eu quero parabenizar a este telespectador que ligou. Ele não quis confirmar, não quis se identificar, mas presta um serviço muito importante. É inteligente ele, porque ele sabe que quando há essas gambiarras, há esse furto, né, dessa água, quem é que paga? Somos todos nós. A empresa, é claro, não pode ficar no prejuízo. E aí é rateado, né, essa perda entre os consumidores ademprentes, aqueles que pagam regularmente as suas contas. E levar para a pessoa competente, né, da área, que é o engenheiro Noé. Vou estar levando, sim, senhor. Nós agradecemos, né, por esse aviso que o senhor nos trouxe. E vamos estar levando para o engenheiro Noé, para ele estar tomando todas as providências. Kátia, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Quero poder contar sempre com você. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada. A você que nos deu carinho a sua audiência, muito obrigado. Continue com a nossa programação. Vem chegando aí.